Em final de Ano Pastoral, 2023-2024, estou hoje à conversa com o Sr. Estebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho. Já que falava nesta questão vocacional, tem sido também uma das preocupações, não só sua, mas também como a Arquidiocese de Évora, sendo da província eclesiástica de Évora, com os dioceses chamados do sul de Portugal, que têm feito esse trabalho ao longo dos últimos anos, mas é uma preocupação sempre permanente e toda a revitalização que o Seminário Maior de Évora também tem suscitado, as vocações também que têm surgido no Seminário Renatório de Máter, do Caminho Neocatocomunal de Évora, e assim como também a evolução que houve no Instituto de Periodologia de Évora, também é uma área que o Sr. Francisco tem dedicado e imagino que tem também tirado muitas horas de sono a trabalhar afincadamente para que todas estas realidades, que já são históricas na Arquidiocese, vão produzindo os seus frutos. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, muito útil para podermos dialogar, conversar e fazer caminhos e pistas clarecedoras. A nossa diocese, mais ou menos, depois de 1870 para cá, não tem tido vocações em número suficiente para sustentar as 160 paróquias, mais ou menos, que a diocese tem. Lembro que, por volta de 1870, veio o primeiro seminarista do norte de Portugal para o nosso seminário. Nada mais, nada menos do que de Bragança. Encontrei este dado quando, enfim, era aprendiz de história e tinha tempo para fazer investigação. E tinha que dar as minhas aulas no Isté. Fiquei sempre consciente de que Évora tinha um número suficiente de sacerdotes alentejanos. Os alfobros da diocese estavam concretamente em Campo Maior, em Elvas, em Extremos, em Vila Viçosa, no Redondo, em Borba. Estas eram zonas da diocese que davam muitos sacerdotes. Juntamente com Samora Correia e com Benavente. Toda a diocese tinha vocações, mas esta zona tinha bastantes vocações. Começaram a debilitarem-se as comunidades com a expulsão das ordens religiosas em 1834. Já antes disso, com a expulsão dos jesuítas e com o encerramento da nossa Faculdade de Teologia. E isto foi-se sentindo e começou a ser necessário vir vocações do norte. Estas vocações do norte foram muito incrementadas pelo Sr. D. Manuel Mendes da Conceição Santos. Nomeadamente, a partir da diocese de Aveiro, em primeiro lugar. Ele trouxe um colaborador, Monsenhor Fidalgo, que o acompanhou e que o veio ajudar. Depois veio o Monsenhor Pantaleão Costeira. E houve um trabalho de trazer da zona de Estarreja, de Ilhavo, da Mortosa, de Avanca, muitas vocações. O princípio era muito simples, estendendo-se depois também à diocese de Lamego e, posteriormente, à diocese da Guarda. Por estranho que pareça, o princípio deste torrão vocacional com D. Francisco Maria da Silva, um rapaz que veio da Mortosa, dá início na diocese de Aveiro. Foi acompanhado, essa diocese, por D. Evangelista Lima Vidal, um homem de Deus e amigo do Sr. D. Manuel Mendes da Conceição Santos. E há diálogos muito interessantes. É que, quando houver um rapaz com qualidades, mas que a família não consiga suportar o peso de um seminário, as propinas dos seminários do Norte não eram muito acessíveis às pessoas mais pobres, manda-me esse rapaz, por favor, para Évora, que nós o formamos cá. Depois, esta realidade estendeu-se de Lamego também para a Guarda. O Sr. D. Manuel Mendes esteve na Guarda. Foi uma figura muito marcante no tempo de D. Manuel Vieira de Matos. foram colegas, e da Guarda que começou também a conseguir vocações, e inclusivamente ali da zona da Beira Baixa também, de conselhos como Proença, aquilo que hoje seria território da antiga diocese de Castelo Branco. Essa fonte terminou, ou é escassa, porque as dioceses do Norte também têm muitas dificuldades vocacionais, é algo que acontece em toda a Europa. Então, se nós dependemos, embora ultimamente, graças a Deus, e ao trabalho que se tem feito pastoral, apareçam já em número muito significativo vocações alentejanas, nós temos que continuar, para além do Ribatejo e do Alentejo, a trabalhar fora do nosso espaço. Nós temos um conjunto significativo de sacerdotes, que vem, nomeadamente, de Angola e do Brasil, fazer estudos para Portugal, muito concretamente na nossa Universidade de Évora, um caso no Politécnico de Porto Alegre, e um caso esporádico também na Universidade Católica de Lisboa. Estes sacerdotes chegam com muito boa vontade, têm uma adaptação difícil à Europa, trazem, enfim, uma esperança enorme, e por isso eles se entregam de alma e coração ao estudo, e a maior parte deles tem um desempenho muito bom a nível dos estudos. Temos vários sacerdotes, com os seus mestrados concluídos e já em fase de doutoramento, pelo menos dois deles, em fase de mestrados vários, e têm um trabalho que nos ajuda imenso na condução das paróquias. Também há um ou outro sacerdote que não veio para estudar, que veio mesmo para trabalhar pastoralmente, e referi ao caso do padre Lelo, que já está encardinado na diocese, o parco de Portel e as paróquias da unidade pastoral, e também atualmente um padre brasileiro, o padre Rogério, e o padre Cajetano Salvador Dallá, que não vêm para estudar. Vêm, portanto, cedidos pelos bispos por alguns anos. Aquilo que me parece interessante é esta osmose entre as dioceses lusófonas e a arquidiocese de Évora, que, sobretudo no tempo da faculdade de Teologia e da presença dos jesuítas, aqui nesta cidade, era uma diocese altamente marcante no quadro estatístico dos missionários portugueses, quer para o Oriente, quer para o Brasil. Hoje nós recebemos estas dioceses com seminaristas que nos são enviados. Para o próximo ano teremos seminaristas da diocese de Dili, o seu cardeal Virgílio já enviou jovens para o seminário propedeutico, como sabem, funciona em Faro. São jovens que transitaram para o Seminário Maior de Évora. Vai chegar outra leva de timorenses para este seminário. Temos seminaristas pela primeira vez vindos de Moçambique, dois seminaristas de Tete, com um sacerdote que ficará a trabalhar na paróquia de Samora Correia, para próximo de Lisboa, fazer a sua licenciatura em Direito Canónico no Instituto de Direito Canónico da Sociedade Católica. Teremos depois seminaristas vindos da diocese irmã e já com uma caminhada grande feita connosco, quer por sacerdotes, quer por seminaristas, onde giva. Essa diocese vai nos oferecer os primeiros dois padres, crendo Deus, que serão ordenados em breve, um jovem já chamado genitório e o Tomé. Esses jovens, se assim Deus permitir, e se for o discernimento da Igreja, serão os primeiros a ficarem na diocese cinco anos. Volto atrás. O contrato que estas dioceses têm com a diocese de Évora é que nós oferecemos a formação no seminário e no Instituto Superior de Teologia de Évora, reconhecido pela Universidade Pontifícia de Salamanca, e eles permanecerão cinco anos na nossa diocese. São jovens que fizeram, na maior parte dos casos, o próprio deutico, seis anos de teologia e um ano de integração pastoral, a que chamamos estágio. Portanto, ao fim de sete ou oito anos, estes jovens estarão já com uma dimensão de bastante enculturação à arquidiocese e quero acreditar que será uma forma nova da Igreja de Évora caminhar com aqueles que nós tudo fazemos para serem vocacionados na arquidiocese, das terras do Alto Alentejo, das terras marcadas e vivas do Alentejo, Conselho de Benavente e Conselho de Coruja, e aqui o Alentejo Central, o coração da arquidiocese. Não se pode substituir, mas temos que trabalhar todos. E acredito que as vocações da nossa diocese também vão nascer da beleza destas vocações que vêm da terra missionária que passa a ser Timor e África. Virá outra diocese de Angola, próxima de Ondjiva, que se chama Menong. Essa diocese já tem aqui um sacerdote, o seu padre Júlio, que vai trabalhar na zona de Santiago dos Coral, São Briços, Casa Branca, Santa Catarina de Sítimos, Santa Susana, até São Cristóvão, será um apoio para o Sr. Padre Moisés. Mas virão mais dois seminaristas. Esses ficarão apenas três anos, porque a diocese é recente e tem um número de reduzido de clero, e nós temos que ajudar Menong, apenas com três anos de permanência, na diocese. Teremos depois Cabo Verde de novo connosco. O Sr. Bispo D. Ivo faz esta proposta, e nós com muito gosto acolhemos, para termos também um dia sacerdotes cabo-verdianos que ficaram aqui connosco, querendo Deus, na nossa esperança, pondo-nos totalmente nas mãos de Deus e no discernimento da Igreja, através dos formadores do seminário, dos parques onde eles vão trabalhando, e do povo de Deus, que tem sempre uma observação muito importante para o discernimento vocacional, teremos também padres cabo-verdianos. E, curiosamente, teremos também dois jovens vindos de Cuba. Quem sabe que não façam aqui o seu tirocínio, como aconteceu com os padres timorenses, estou a lembrar, o saudoso D. Basílio de Nascimento, para um dia, quando Cuba for livre, voltarem à sua pátria. Ficarão aqui como padres desta diocese, aquele tempo que for necessário, até à liberdade de Cuba, até ao amanhecer da primavera democrática em Cuba. Também se abre a possibilidade de alguns institutos colocarem aqui alunos a estudar no Instituto Superior de Teologia, nomeadamente a Canção Nova e, quem sabe, os salesianos. É um trabalho que está, neste momento, a acontecer e que passa, essencialmente, por Instituto Superior de Teologia. Referiste-se ao Instituto Superior de Teologia. De facto, o Instituto Superior de Teologia é como uma academia, tem as suas normas, os seus princípios, na sua filiação à Universidade de Salamanca. E é necessário todo o trabalho de aferição dos níveis académicos, dos critérios científicos, para, enfim, reconhecimento de cadeiras e fazer, assim, a integração destes alunos nos anos que lhe compete e nas cadeiras que consideram já feitas e aquelas que têm a fazer. Por isso, estes alunos que vêm das congregações e que trazem já estudos de outras escolas superiores estão, sobretudo, em análise no Instituto Superior de Teologia de Évora, bem como um caso ou outro destas dioceses que referi. Eu sinto com esperança este momento. Sinto também com uma grande responsabilidade. Não podemos nunca deixar acontecer que o nosso seminário seja um seminário ad gentes, somente. um seminário da propaganda fidei que prepara sacerdotes para muito longe, que estão aqui cinco anos, algum pode pedir para ficar mais, outros cinco, os bispos não se fecham a essa hipótese, serem dez anos, mas depois querem regressar à sua pátria. Fazendo, por exemplo, acontecer o que seria um desastre, que os nossos filhos do Alentejo, do Ribatejo, sentissem uma espécie de ausência na sua própria causa, ou seja, que o seminário não fosse a sua casa. O seminário tem que ser a casa de todos, todos são irmãos. Mas há aqui uma observação a fazer. O seminário de Évora não é um seminário interdiocesano, é um seminário de acolhimento. O Instituto Superior de Teologia de Évora é, de facto, um estabelecimento de ensino teológico, eclesiástico e também aberto aos leigos, com uma dimensão de pertença à província eclesiástica de Évora, ou do Sul. O Conselho Superior é presidido pelo Nosso Bispo de Évora, pelo Sr. Bispo de Beja e pelo Sr. Bispo de Algarve. Porém, o seminário maior de Évora é da arquidiocese de Évora. Não é um seminário interdiocesano, é um seminário de acolhimento. Por isso, os alunos de Évora têm neste seminário a sua casa. Os alunos de Beja têm neste seminário a sua casa. Os alunos do Algarve têm neste seminário a sua casa. O português é a língua que perdura nesta comunidade para que seja consistente naquilo que é o berço da própria fé. Gostava de parar aqui um minuto. Sabemos que a fé é transmitida pela tradição, pela família, pela comunidade local, muitas vezes em África pela própria etnia, pela tribo, pela clã e pela língua. A língua tem a ver imenso com a fé. É curioso que o povo africano mantém a pregação nas suas próprias línguas ou dialetos, mas muitas e muitas vezes rezem portuguesas as orações. É impressionante nós encontrarmos algumas comunidades da Ásia onde há muitos séculos já não estão os portugueses, mas que rezam em português. têm, portanto, esta referência da maternidade da língua misturada com a fé porque beberam a fé com o leite da mãe e rezaram a Ave Maria e o Pai Nosso em português. No entretanto, a Santa Sé pede exatamente a Timor, não percam o português porque na língua portuguesa chegou a vossa fé. E pedem a todas as expressões lusófonas, também a Moçambique que vive numa situação geográfica, geoestratégica, geopolítica complexa, Suazilândia, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, são tudo países anglófonos, é o único país lusófono naquele contexto e a Santa Sé insiste nesta valorização da cultura mater, matricial aonde foi envolvida a sua fé. Muitas vezes isso tem sido repetido em Timor, como tem contado o Sr. Cardeal, D. Virgílio, que numa paragem em Lisboa de 24 horas, a caminho de Roma, nessas 24 horas veio a Évora pedir para receber os seus alunos. E disse-me isto. É curioso que na visita à Delímina acontecida há poucos meses a Roma, na visita ao Dicastério da Evangelização e conversando com o cardeal que preside a dimensão deste Dicastério Adjentas, um Sr. Cardeal sul-coreano, e com o secretário, um recebispo africano, me dizia privadamente o Sr. está numa opção correta. O caminho é de facto fazer esta estrada. e tinha-nos dito anteriormente qual era esta estrada. Não fechem igrejas, não vendam igrejas, não sigam o caminho da Alemanha, não sigam o caminho da Bélgica, não sigam o caminho da Holanda, não sigam o caminho da França, não sigam o caminho da Suíça. Vão buscar missionários onde há vocações, vão à África buscar vocações missionárias, vão à América Latina, vós sois um povo com marca missionária que destes missionários aprendei agora a receber missionários. Eu gostava de dizer que afinal o que acontece foi o que sempre aconteceu aqui em Évora, só que agora não vem da Guarda, não vem de Aveiro, não vem de Braga como eu vim, de Barcelos, agora vem de mais longe. Mas assim como foi difícil a missionação da África, da Ásia, da América Latina, no nosso caso do Brasil, sabemos quando lemos a história missionária foi difícil, nomeadamente a enculturação, houve sempre perigos de paternalismo, de levarmos a Europa connosco para o meio dos índios, fazendo procissões do corpo de Deus com a custódia e eles adorando o sol, olhando para a custódia e vendo nela o sol, tivemos dificuldades de integração, agora também temos que perceber que os missionários que chegam têm dificuldades de integração. Não é chegar aqui e imaginarmos que ao fim de um ano a pessoa que vem da África é um europeu e que fala a linguagem europeia. Foram decênios, se não mesmo séculos, o tempo que demorou até chegarmos a esta concepção da importância das culturas, que não há culturas superiores nem inferiores. A antropologia cultural demorou tanto tempo a chegar a esta concepção e compreensão de inculturação. é um valor de antropologia cultural que, como ciência, tem que ser utilizada pela missionologia e pela pastoral. Por isso, eu quero pôr-me nas mãos de Deus, do discernimento de Deus e quero pensar que toda a comunidade me acompanha, que a Diocese me acompanha e que aquilo que está a acontecer é um sinal dos tempos discernido e que não seja de facto de modo algum um gesto de facilitismo que seria então em vez de nós trabalharmos pelas vocações e importarmos vocações. Como somos Europa e temos universidades e temos gente que quer vir estudar, venham vocações da África. Isso seria de facto um descalabro de soberba ao mesmo tempo, diria, de atitudes comodistas. Seria de facto um caminho que redondaria numa experiência fracassada. Que toda a Diocese tenha nestes padres que vêm um dom e ao mesmo tempo que seja para nós um estímulo para termos os nossos padres e a dizer mesmo ribatejanos e alentejanos. e ao mesmo tempo que seja para nós que seja para nós que seja para nós e ao mesmo tempo que seja para nós que seja para nós